Se merda de mindu em cima, como você viu na capa, borracha Resumidamente, eu não sei como é que eu vou introduzir esse vídeo, já faz tempo que eu não faço vídeo de combate Só que saibam, eu vou jogar de borracha, dragon talon, spike kabucha e muita paciência no coração Antes de começar, eu só queria falar pra você, deixa você se inscrever e dar like, por causa que falta mil inscritos pra bater 200k Então, e também ganha uma chop de brinde, eu sei que não é muita coisa, mas já serve, mano, já pega uma raidzinha e pá E mano, não vou me enrolar muito sem introdução, por causa que daqui a pouco eu já tenho que ir pra escola, então só vamos logo, puxa a vinheta, mano Tá, beleza Ó, já podemos ver que esse specimen aqui, ele é levemente... Esse papagaio é raro Nossa Tu vai voltar, tu vai voltar E cadê o outro? Cadê o outro, men? Cadê o outro? Que agora eu já fiquei louco Que agora eu já fiquei louco, men É tudo culpa da pinga, toda culpa se foi, nossa, nossa, nossa GATARINGA Morreu Mano Fases Acredito se quiser, fases Provavelmente ninguém vai entender nada, mas saiba, um dia 6 ou 7 no meu aniversário vai rolar coisas Coisas muito medonhas, por sinal Beleza, ó, o cara já tá na Tá, voltamos a estaca 0, bloco frutas que eu amava, tá aí, voltamos na estaca do bloco frutas que eu amava Olha isso, mano, nossa, vou ficar atacando de longe, não quero nem saber A melhor estratégia, atacando de longe até esse filho da puta, que é taro os nervos Fica correndo a batalha inteira Obviamente se eu tomar um na boca eu morro Pua, nossa, Rubber é muito nível de dia, mano, você pode só simplesmente vazar da luta em GG, mano Ele vai tentar entrar por trás Hum, baitona Tá, vamos tentar mandar um dragãozinho voador Uh, dragãozinho voador O Garell, gratuito Ele sabe que ele tá fazendo errado e ele vai começar a me xingar Não, mas você está correndo Você está correndo, eu não gosto disso As meninas super poderosas Isso, mano Oh, eu tô, eu passei, acho que eu não cheguei a falar o porquê que eu tô do Dragon Talon É, é por causa que eu nunca joguei com esse estilo de luta Então é engraçado eu usar um estilo de luta diferente E não Pela chartman character que eu vou mais jogo na face da terra Uh E aparece um usuariozinho Nossa, tem que aparecer Óbvio que tem que ter Nossa Ah, mano, cadê o cara? Acho que ele vai acertar isso, mano Mas daí eu também tento acertar isso Mano, tipo, bem mais de boa, sabe Óbvio que ele ia tentar fazer isso Mas ele sabe que eu tô Mano, é o mestre do predicts E tem um Olha esse cara, ele tá literalmente só tentando Mano Tu vem a cá E agora você não tá com o rato de novo Ah, eu vou ligar o V4, tá? Eu quero nem saber agora Agora tá permitido? Agora está podendo GG Nossa, calma aí Eu vou torturar esse filha da... Matar esse cara no massinha da... Do V4, mano Mano, legal É que eu tô com quase 30 milhões, entendeu? Então, tipo, os cara vai chorar Pra início de conversa Tem que falar em vida, mano Olha esse carinha aqui, ó Uh, dá pra acertar, hein, jogo Ô, a pontaria tá boa Esse jogo tá roubando contra mim Calma aí Ele tá bem na distância perfeita É só... Tum Mano Usar rubber Desse jeito é muito legal Sinceramente Ah, se você tá vendo esse vídeo Até agora Eu vou fazer um aviso Por causa que eu lembrei agora Eu não vou voltar o vídeo inteiro pra mostrar No canal secundário Eu tô fazendo vídeo mais pessoal Eu só tenho um jogo lá De um vídeo de um jogo Que eu joguei na infância E... É um vídeo extra Caso você goste de mim pra assistir Verdade mesmo, sabe? Tipo, mano Conselho didático, mano Isso não tá invisível A raposa Está invisível Obrigado Obrigado, Blox Não ia ficar louco da vida Não, beleza Não grudou pra perto Mas vai tentar Mano Deixa eu ligar meu gear second Óbvio Tá, e como que eu faço Pra enfrentar um bicho Pra ele ficar na minha cola Beleza Tá Uh, é meio difícil Lutar contra um bicho Desse Por causa que mesmo A melhor estratégia contra o usuário Aqui, ó Pronto Eu não tô fugindo Ele vai falar Ai, você é runner Não, eu não tô fugindo Que easy Viu do usuário de Kitsune, mano E ele vai tentar me snipar no ar, né Óbvio Olha a distância que esse cara tem Mano Eu gosto de ficar mó tempão Sem gravar o bloco Por causa que Olha a audácia desse filho da... E ele não usa mais nada Ele usa só Kitsune Por causa que ele sabe Que é o Mike quebrado E quebrou Ai, mano Eu amo esse jogo Com todas as minhas forças, velho Naft Cane Por causa que sinceramente Não tem mais piedade Esse pvp Lixo desse jogo Todo mundo fica Ai, que não sei o que Você tá sendo A historic A historic Mas, mano Esse jogo aqui já tá Dez e meis Sem atualizar Então É meio feio A situação dos caras Sabe Ah, beleza Eu tô com uma gravity Então Tá comando o peito Tá, beleza Agora pelo menos Eu tenho um pouco De chance Pelo menos Contra essa raposa Imoral Essa estratégia Eu lutar com ela Como se fosse um outbox Ou seja Eu fico aqui, ó Que é engraçado Você lutar contra um bicho Que tipo Mesmo nessa distância Ele tá longe de você Entendeu Longe não Olha isso, mano O cara consegue me cancelar Muito fácil Óbvio que ele não vai ser acertado Por nada Por causa que ele é uma raposa, né Mano Esse jogo Eu juro Eu vou ficar louco Por causa desse Acho que o único jeito Olha isso O cara escapou do bagulho Que tipo Não tem como escapar, mano Quebrado Que existe da terra Mesmo fugindo dos ataques Ele ainda me acerta Parece Dark Souls Só que Dark Souls ainda tem padrão Esse bicho não tem padrão Por causa que os cara Desenvolve tudo feio, mano Tudo ridículo Tudo esquisito, mano Olha como legal o B4 E ele é um gol Legal Eu juro Eu não sou preconceituoso de raça Mas esse filho da... Obviamente Sem ser preconceituoso, pô Ô Tá louco, mano Eu já fui gol também, mano Tem que falar O cara vai lá E farma a vida Tá louco, mano Papo Eu vou ficar louco com esse cara Esse cara aqui é muito louco, mano O cara aqui é tipo Muito pirudão Gente, fiquei perdida Ó, e eu tô... Ó, vocês podem perceber Que na gravação Eu tô num PowerPoint, tá? Só pra avisar Eu tô num PowerPoint Caso que, meu Deus, mano Que... Que benção divina Que é jogar nesse lag aqui Ai, mano Meu Deus, tá lagando muito Tipo, o lag fruits é real E ele pode pegar Ou talvez não, né? Ele vai correr, né? Ele vai correr, mano Ele é o bicho mais... Ele é o bicho mais nojento Da face da terra, mano Óbvio que ele vai correr Com essa velocidade Eu juro Eu vou começar a chamar Qualquer usuário de kitsune de cachorro Não querendo falar Porque eu acho que Olha isso, mano Eu tô lutando, cara Tá? Só pra avisar Tô lutando com o cara E ele... Tipo, acho que ele não tem Nem conhecimento De escapar de um combo Pelo menos É por causa que ele é muito bobo Olha isso O cara tá com V4 ainda O cara tá com V4 E ele ainda me guia ela De vir atrás, mano Ele sabe que ele tá em Tipo, pura vantagem de combate E óbvio que ele não vai vir atrás Por causa que ele é um Usuário de kitsune burro Na verdade não é que ele é burro Ele é... Espama Tá macetando o teclado E ele é rejeitando na tua vida Mano Mano, eu amo esse jogo Com todas as minhas coisas E esse cara Ele vai ficar spamando E não é uma questão de Ai, você está chorando Mano Imoral Mesmo E aí, paizão É só isso aí que você vai fazer? É só isso aí que você vai fazer? Me perdoem o verbo, galera Mas eu tenho que mandar O cara ainda é uns 5 milhões, tá? Ele, tipo, entrou no jogo agora Pra jogar, entendeu? Esse que é a... Esse é o ponto Não vou nem lutar com ele, não Não preciso Easy tu Easy tu madre Easy tu... Não, melhor não Perdeces com Kitsune Kitsune igual bater tecla Bater tecla igual você, Sordel Peraí, calma aí Não, melhor ainda Calma, calabres Doide risada Ai, mano Eu amo, eu amo macetar o usuário de Kitsune, mano Eu amo Eu amo, de verdade É, tipo... Eu só entro no Block Street pra isso, velho A minha satisfação é Macetar esse tipo de pessoa no som Ai, muito obrigado Por ter chegado Eu agradeço de verdade, querido Por ter chegado até o final Mano, é isso Vídeozinho de combate Eu te amo com Kitsune Eu não sei se deu o tempo do vídeo Mas tá aí Eu citei lá no canal secundário também Aquele vídeo lá Se vocês acompanharem Eu querem ver lá E plá, plá, plá E, mano Eu acho que é só isso mesmo, mano Muito obrigado E... GATA LEGA 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 GATA LEGA